qual é o maior medo de um falso profeta? Fica comigo que eu vou te contar. Fala meu poivo, fala minha poiva. Meu poivo e minha poiva, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal meu poivo e minha poiva, desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pra você que não me conhece, meu nome é Eric Ribeiro, tá certo? Vejam só, meus amados, qual é o maior medo de um falso profeta? Qual o maior medo que ele tem? Qual o maior medo? Veja só, os falsos profetas jamais vai querer que você faça essas coisas, que eu vou falar pra você aqui agora. Primeiro, o primeiro, o falso profeta não vai querer, é, não vai querer que você estude a palavra de Deus. O falso profeta vai pregar contra o estudo da palavra de Deus, tá certo? Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus liberta, não escraviza. Mas os falsos profetas querem ver você escravizado, escravizada. Então, ele jamais vai querer que você estude a palavra de Deus. Jamais ele vai querer que você faça qualquer cursozinho, é, um curso de teologia simples, ele não quer. Porque se você estudar as escrituras, você vai se libertar. E você vai começar, sua mente, seus olhos vão se abrir, sua mente, é, vai se abrir. E você vai, quando você vê um falso profeta falando qualquer coisa, você vai detectar na hora, vai dizer, não, isso não está na palavra. Isso que ele tá falando, ele tá distorcendo a palavra de Deus. Então, ele tem medo disso. O que outra coisa que o falso profeta tem medo? Que você o questione. Você vê que quando ele fala as coisas, ele não quer que você o questione de nada. Entendeu? Que você faça as perguntas em cima daquilo que ele falou. Ele não quer que você faça isso. Porque ele se perde. Se você pegar um falso profeta, ele disser, olha, tal, olha, o sacrifício de Abraão, Abraão fez o sacrifício a Deus. Aí você pergunta a ele, mas pastor, esse sacrifício que Abraão fez a Deus, teve dinheiro envolvido nesse sacrifício? Ele não vai gostar dessa pergunta, se você fizer aí. Não vai gostar de jeito nenhum. Ana sacrificou a Deus. Aí se você disser, pastor, esse sacrifício de Ana teve alguma coisa de dinheiro envolvido? Ele não vai gostar. Falso profeta não gosta de ser questionado, nem confrontado. Porque ele se perde. Entendeu? Ele se perde. Porque ele não prega a verdade. Alguns ainda pregam algumas coisas verdadeiras e por baixo ele coloca o veneno. Você tá me entendendo? Começa gritando que Deus é poderoso e Deus faz tudo e Deus cura, Deus faz milagre e Deus liberta. Certo? A gente sabe que Deus faz isso. Depois ele vem com a arte manha dele, com os truques dele, para te hipnotizar e tirar dinheiro de você. É assim que funcionam as coisas. Tá certo? Tá certo? O falso profeta, o falso profeta também não quer de maneira alguma, um falso profeta de um igreja, não quer de maneira alguma que você visite outras denominações. Por que ele não quer? Um falso profeta também não quer que você assista estudo bíblico. Ele não quer. Ele não quer. Muitos proíbe até de você ter amizade com irmãos de outra denominação. Por quê? Falso profeta tem medo que você vá pra outra igreja fazer uma visita e lá você conheça o verdadeiro evangelho de Deus e você fique por lá mesmo. Então ele diz o quê? Não beber de duas fontes, que lá é aquilo, é aquilo, a igreja dele sempre tá acima de todas. Por que eu tô falando essas coisas? Eu não tô falando aqui, veja só, uma coisa é o pastor cuidar das suas ovelhas e eu ver um exemplo, eu como pastor, um exemplo, né? Eu como pastor, ver que você vai pra igreja que lá tem heresia, tem mentira, tem engano e eu lhe aconselhar, entendeu? Olha, irmão, cuidado com essa igreja, se você quiser aí você vá, mas você veja lá, vigi lá, porque lá é assim, 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 você vá. É completamente diferente. Um exemplo, eu tô pastoreando, você vai pra igreja Unescal. Eu sei que a teologia de lá é a teologia da prosperidade, não é a teologia da salvação de Cristo, não é. É da prosperidade, né? Aí eu digo, ó irmão, vigi lá naqueles envelopes lá que eles estão que vão querendo entregar, lhe oferecendo bem materiais, pois a palavra de Deus diz, colocar o reino do céu acima de tudo e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. É completamente diferente. Se você não deve, você não teme. Se você nem, veja só, se você prega a verdadeira palavra de Deus, você não tem problema nenhum das ovelhas da sua igreja e visitou outras igrejas, porque você está com a verdade. Você está com a verdade. Ninguém, ninguém, a ovelha não é pra ser prisioneiro, o pastor não é pra aprisionar as ovelhas. Não é. É pra cuidar, é diferente de escravizar as ovelhas. Você tá entendendo? O pastor tem que cuidar das suas ovelhas. Aconselhando, trazendo uma palavra de Deus, alimentando muitas vezes, entendeu? Trazendo a pessoa pelo caminho correto, que é Jesus Cristo. Então, eles, o falso profeta, tem medo disso. Até que você converse com um irmão de outra denominação, um irmão que conhece a palavra de Deus. Porque ele sabe que é automático, irmão, é automático. Eu mesmo já vivi muito em muitas igrejas e vi muitos falso profeta pregando. Eu era da Universal, passei, minha mãe era obreira de lá, obreira da Igreja Universal. E eu vi as artimeias lá todinha. Eu era pequeno ainda, mas eu não esqueço. Eu fui batizado nas águas na Igreja Universal. Eu já fiz entrevista aí com o pastor da Universal, lá no meu outro canal, no canal Eric Ribeiro, se você não conhece, vai lá conhecer, né? Que ele contou tudo, os truques de lá, pra enganar as pessoas, pra tirar dinheiro das pessoas, como é que funciona. E tá na hora de você abrir seus olhos, tá certo? Sua igreja começa na sua casa. templo é só pra congregar. Corpo e morada do Espírito Santo é você, seu coração, tá certo? Então, se eu sou um pastor que prega o verdadeiro evangelho, eu jamais vou ter medo que você vá em outra igreja. Mas antes eu vou querer que você vá pra você ver como é diferente. Entendeu? Os ensinamentos de onde você congrega pro ensinamento de outras igrejas. Entendeu? E muitos pastores proíbem as ovelhas de ir nas outras igrejas. O levita não pode cantar em outra igreja, o pregador não pode pregar em outra igreja, eles proíbem isso daí. E proíbem até amizade. Tem aqui, aqui mesmo, na Assembleia de Deus aqui no Recife, o pastor lá proíbe até dar paz do senhor aos irmãos de outra denominação. Aqui na igreja onde eu congregava lá, quando vinha pessoas da Assembleia de Deus lá, não deixava filmar elas, o pastor lá não descobri. Quando descobria ele, disciplinava os irmãos. Se vinha se pregar ou louvar. Você vê o absurdo. Meu amigo, coloque na sua cabeça, quem morreu por você foi Cristo. Foi Cristo que deu a vida por você. Então, Deus é o seu dono, tá certo? E ele lhe deu o livre arbítrio. Você pode escolher o seu caminho. Caminho largo e o caminho estreito. Jesus Cristo veio ensinar caminho. Jesus Cristo veio aqui ensinar como você ficar rico, como ganhar mil reais num dia, como ganhar um milhão de reais num ano, como ganhar uma casa própria, como ganhar um carro, como... Não, não. O propósito de Jesus Cristo aqui é pra sua vida espiritual, vida eterna. É isso aí. Jesus Cristo pode te curar? Pode. Jesus Cristo pode libertar teu filho, tua família, pode transformar tua vida, pode. Mas o principal, o principal que Jesus Cristo se preocupa é com a tua alma. Pra quando tu partir daqui. Por isso que Deus entregou a vida do seu filho por mim e por você, para quem nele, eu e você, alcancemos a nossa vida eterna. O propósito de Jesus Cristo foi esse, vida eterna. Então, toda palavra de Deus tem que ter inserida Jesus Cristo e a vida eterna. Entendeu? Porque tudo que você conseguir aqui, você vai ficar. Você não sabe. Hoje você tá vivo, você pode partir daqui a um minuto, você pode partir. Então, por isso que Deus se preocupava comigo, com você se preocupa. E Jesus Cristo também. Por isso que ele veio e ensinou caminho. Jesus veio aqui e ensinou caminho. Qual o caminho? Ele disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao pai não ser por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá certo? E todo aquele que segue Jesus, ele tem seus olhos abertos. Aquele que segue o verdadeiro evangelho que Jesus ensinou, ele tem seus olhos abertos. O falso profeta tem pavor de pessoas que conhecem as escrituras. você vê a guerra que é, onde você traz um vídeo confrontando eles. Por que tem pastores aí que não vem pra cima de mim, não discute comigo? Me respeita e me ama e tem amizade comigo. Por quê? Entendeu, meu irmão? Agora o falso profeta tem raiva. Por quê? Porque a gente alerta as pessoas. A gente tenta abrir os olhos das pessoas. Mostrar ela que aquilo que ela tá aprendendo é heresia. É mentira, é engano. Entendeu, meus amados? Fiquem todos na santa paz do senhor Jesus Cristo, viu? Em nome de Jesus, escreva aí. Qual a sua opinião sobre esse vídeo aqui? Você acha que eu tô certo nas minhas palavras ou eu tô errado? Você acha que o falso profeta quer que você estude a palavra? Você acha que o falso profeta quer que você se comunique com irmãos que conhecem a verdadeira palavra de Deus? Você acha que o falso profeta quer que você visite igrejas que pregam o verdadeiro evangelho? Que prega a verdadeira palavra? Igreja perfeita não vai ter, mas tem igreja que prega a verdadeira palavra de Deus, prega o que tá escrito. Entendeu? Escreva aí, dê sua opinião, fiquem todos na santa paz do senhor. Às vinte e uma horas tem live no canal Eric Ribeiro. Fala meu poivo, fala minha poiva!